A Individual Games tá com um plano parecido com a Xbox Game Pass, que também vale pra Playstation. Você pode fazer plano mensal ou até anual com certos descontos aí. Assim, tendo acesso a vários títulos do console, tendo liberdade de trocar entre um e outro a hora que você quiser. Tem link aí na descrição. Você aí gosta de assistir live, né? Então, mano, segue lá na Twitch, porque agora as lives são só lá. Infelizmente, não tem como ficar fazendo live aqui no YouTube, então a gente tem que se virar com o que tem. Segue lá pra não perder nenhuma. Tem live de segunda a sexta, das 8 às 11. Ou pelo menos até às 11. Tem novas informações saindo do forno de Sekiro Shadows Die Twice e eu estou aqui pra trazer ela pra vocês. Eu sei que esse vídeo é fora de horário e inesperado por vocês, mas agora vai começar a aparecer bastante informação sobre o jogo, sendo que está rolando a Gamescom e na Gamescom vamos ter uma demo jogável. Eu aposto que muita informação vai surgir agora e muito gameplay também vai ter pra gente analisar aqui. Dentre as novas informações temos a data de lançamento do jogo, que será dia 22 de março de 2019. E temos também as suas versões standard na Steam, na PSN e na Xbox Live em venda. Na Steam e na Xbox Live o jogo está por R$199, sem nenhuma versão com Season Pass. Assim como também na PSN não tem nenhuma versão com Season Pass anunciado. Mas na PSN por algum motivo desconhecido, né Playstation, né Sony? Que o jogo está por R$229, ele está um pouco mais caro no Playstation. E isso já tem sido uma política um pouco recente, mas um pouco recorrente da Sony. Ter que colocar os preços de alguns jogos um pouco mais altos que os outros. Bom, se você só tem o Playstation vai acabar tendo que pagar um pouco mais caro. Outra novidade é finalmente a versão de colecionador do jogo que foi anunciada. Essa versão contém o jogo completo, uma estátua de 7 polegadas do Shinobi, né? Do Sekiro. Um steelbook que seria... É, um steelbook, né? Um artbook colecionável com as artes conceituais do jogo. Um mapa oficial. A trilha sonora digital. Digital, vejam bem gente, não é físico, tá? Digital, até porque ninguém usa CD mais hoje em dia, né? E uma réplica das moedas do jogo. Isso vem na coleção de colecionador do jogo e não tem preço nenhum ainda listado pra essa versão. Agora outra coisa muito legal são dois trechinhos pequenos de gameplay. Duas coisas novas de novidade que a gente pode ver sobre a gameplay do jogo e ter uma ideia muito melhor de como ele tá. Inclusive, ó, tem esse que vocês estão vendo aí que é um Air Assassination muito legal. E, mano, eu sou fã de Assassin's Creed e isso me lembra na hora de Assassin's Creed. Não que eu esteja comparando um jogo com o outro, mas vocês entendem que... né, né? Dá uma pegada aqui no sentimento. Eu já gostei demais disso porque já dava pra ver isso no trailer de anúncio. E temos essa outra gameplay que vocês estão vendo agora que veio de um outro canal. Eu não sei... eu acho que é do site da GameSpot essa gameplay. Porque eu achei ela totalmente roubada no Facebook e postada por uma página sem crédito nenhum. Então eu imagino que seja da GameSpot esse vídeo aqui. Ele comenta sobre as mecânicas, coisas parecidas com o que eu comentei no vídeo de sábado que eu postei. Nesse último sábado agora. Caso você não tenha assistido, assiste aí. Eu vou assistir esse vídeo aqui até o final. Eu vou deixar ele no final pra você clicar e assistir, tá bom? Comenta um pouco sobre essas mecânicas e mostra com imagens algumas delas. Então, eu quis trazer essas informações pra vocês aqui. Pra gente já ter essa informação do lançamento, da versão de colecionador. E mostrar pra vocês essas imagens novas que a gente conseguiu, tá bom? Toda vez que surgir alguma novidade, ou pelo menos que eu ache que vale a pena trazer vídeo pra vocês aqui. Eu vou fazer isso, não importa o horário, não importa o dia certo. E tentando sempre continuar com os nossos vídeos toda terça, quinta e sábado. Beleza? Então é nóis. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem as novidades com seus amigos aí. Tamo junto. Se você é novo aqui, se inscreve aí pra mais informação, pra mais vídeo. E é nóis. Tamo junto. Um beijo na bunda de todos vocês. E tchau. 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 Tchau.